Capítulo 34 E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a, e tomou-a, e deitou-se com ela, e humilhou-a. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente à moça. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo, Toma-me esta por mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminada Diná, sua filha, estavam os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso, entristeceram-se os varões, e iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Amor com eles, dizendo, A alma de Siquém, meu filho, está a namorada da vossa filha. Dá-lhe a peço-vos por mulher. Aparentai-vos connosco, dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós. E habitareis connosco, e a terra estará diante da vossa face. Habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela, Achei eu graça a vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor, seu pai, enganosamente, e falaram porquanto havia contaminado Adiná, sua irmã. E disseram-lhes, não podemos fazer isso, que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se for-des como nós, que se circuncide todo macho entre vós. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um só povo. Mas se não nos ouvirdes, e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha, e ir-nos-emos. E suas palavras foram boas aos olhos de Amor, e aos olhos de Siquém, filho de Amor. E não tardou o jovem a fazer isto, porque a filha de Jacó lhe agradara, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos varões da sua cidade, dizendo, Estes varões são pacíficos connosco, portanto, habitarão nesta terra, e negociarão nela. Eis que a terra é larga de espaço diante da sua face. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e lhe daremos as nossas filhas. Mas somente consentirão aqueles varões habitar connosco, para que sejamos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidare, como eles são circuncidados. O seu gado e as suas possessões, e todos os seus animais, não serão nossos? Consintamos somente com eles, e habitarão connosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e foi circuncidado todo macho de todos os que saíam pela porta da sua cidade. E aconteceu que, ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, e entraram afoitamente na cidade, e mataram todo macho. Mataram também a fio de espada, a Amor, e a seu filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém, e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos, e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã. As suas ovelhas, e as suas vacas, e os seus jumentos, e o que na cidade, e o que no campo havia, tomaram. E toda a sua fazenda, e todos os seus meninos, e as suas mulheres levaram presos, e despojaram-nos de tudo o que havia em casa. Então disse de Jacó a Simeão, e a Levi, Tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e frezeus, sendo eu pouco povo em número, a juntar-se-ão, e ficarei destruído, eu e a minha casa. E eles disseram, Faria, pois, ele a nossa irmã, como a uma prostituta? E eles disseram, Faria, pois, ele a nossa irmã, como a uma irmã, como a uma irmã, como a uma irmã. E eles disseram, Faria, pois, ele a nossa irmã, como a uma irmã, como a uma irmã, como a uma irmã, como a uma irmã.